É desde o início da... Walkout. Eu falei na Andrea. O que é isto? Que cor é esta? O que é isto? O que é que se está aqui a passar? Que isto é muito bom! Pressão alta. Vais ficar sem bola. Que sorte, meu! Podem sacar clip? Saquem clip deste bolo! Saquem clip deste bolo! Vou chatear com o Bale. Pronto. Ah! E calma que eu ainda não vos mostrei a minha equipa! Calma! Que eu vou-vos a seguir mostrar a minha equipa! Já vos mostro a minha equipa, amigos! Faltam neste momento abrir... Faltam neste momento abrir qualquer coisa como 4 mil euros de Fifa Points, ok? E eu já vos vou mostrar a minha equipa! Não se assustem! Calma! Pá! Incrível, pessoal! Incrível! Como vocês podem ver, estou com 2 milhões e 200. E... Atenção! Vocês, obviamente... Ainda... Tenho aqui o Cristiano! Que eu obviamente não vendi porque eu vou utilizá-lo na minha equipa! Tenho Cristiano! Tenho... Mbappé! Neymar! Gomes ainda para vender! Tenho... Montes de walkers para vender! Tenho Ferdinand! Tenho... 66 mil Fifa Points! E ainda faltam meter... Quase... Esse Ronaldo é verídico! Totalmente verídico! Totalmente verídico! Totalmente verídico! Tu és um cagado! Diz o Boa Morales! Olha lá! Não foste tu também que sacaste grande carta! Já neste Fifa! Como o MoveMind disse! Estava a falar com o Move uma vez! No início do jogo! E ele disse... O gajo! O Boa Morales! Até lá! Vamos ficar aqui a abrir Fifa Points! Obrigado aí ao Canal Feirão pelo sub ao do Lord André! 112 subs oferecidos pelo Canal Feirão! Se eu hoje não vou jogar... Não, Tiago! Eu hoje não vou jogar, meu! Por acaso é uma stream muito rara e muito estranha! Porque eu normalmente jogo sempre! Mas hoje não tem gameplay! O stream hoje é só mesmo packs! Hoje só temos packs! E é um pouco estranho! É verdade! Porque até é uma coisa que eu normalmente não gosto de fazer! Mas hoje o Fifa para mim é jogar algumas horas! Principalmente aqui no início do jogo, pessoal! Hã? Isto gajo... Saiu o mobardo em forma? Estamos... Isto é tão bom! Eu nem sequer percebi nada do que se passou! E eu disse assim... Epá! Isto não é walkout! Estão-me a cagar! Olha! Não quero saber! Tchau! Epá! O que é que posso dizer do Uncharted? Epá! Gosto do jogo! Eu nem vi se era walkout, pessoal! Isto é walkout? Quanto é que isto vale? Quanto é que isto vale? Será que isto vale o quê? Vale mais do que sei! Eu não sei! Se não forem jogadores profissionais e forem criadores de conteúdo, vocês têm que ter muitos números para que seja rentável! Se não, não é rentável! Longe vão os tempos em que basta vocês estarem a fazer um pack opening que seja suficiente para rentabilizar isso! Isto não é suficiente! Não é claramente suficiente! Esses tempos são outros tempos! Estamos muito longe desse momento e dessa altura! Onde... Olha! Estão-me a dar um exemplo! Olha! O Rico Fazer é alguém que rentabiliza perfeitamente! Estou! Olha! É só para te dizer que são 9,50 por volta das 10,20 mais ou menos 10,30 para sacar o Gullit e o R9 também! Mas pronto! Depois a gente fala! A gente depois fala! Falarmos disso depois, ok? Que eu acho que carreguei aqui na cena da stream e estou live! Portanto, não se esqueçam! Mas pronto! Depois a gente fala! Tchau! Pessoal! Isto entrou sem querer! Atenção! Entrou sem querer! Porque... Epá! Epá! Esqueçam! E isso era vídeo e passei em capa! Visualizações, claramente! Pá! Saquei o Cristiano! Imaginem! Meu Deus! Que vídeo! Vais jogar sempre FIFA 20 e o PS4 de prova? Mas não estava a PS5! Não! Sempre PS4 por causa da questão do competitivo! Você não acha ruim para divulgação do seu trabalho? Restringir seus vídeos? Não sei para outros brasileiros! Fala para mim que trabalho e assistia! Não sei se falei em live disso! O Birata! Epá! Eu não acho ruim! É mau! 10 minutos! São 10 e meia! 10 e meia! São... 11 e 50! 11... Não! Ah! 10 e meia são 11 e 50! O quê? Não! Peraí! 10 e meia menos 50! Peraí! 10 e meia menos 50! Sem o meu Rashford! Sem o meu Rashford! Altamente ganho da Rashford! Meu! Como? Como assim? Como assim? Como assim? Temos aqui um amigo brasileiro! Benfica, time lixo e pequeno! Paguem o dinheiro de Pedrinho! Vai Corinthians! Joinha! Ok? Shoutsera! Joinha! Ok? Boa noite! Mais! O que é que se passou agora com o monitor? O campeonato acho que é incrível! Agora para o United! Neste momento para o 33! Olha! Vamo lá! VAMO LÁ! Oh! Filhos da puta! Boa isto! Eu não gosto de dizer palavrões, mano! Mas que filhos da puta! Que triste, meu! Que triste, meu! Que triste, meu! Epá! Táticas personalizadas! Atacante! Equilibrado! 5-5! Como vocês podem ver! Nas instruções! Dois avançados a abrindo as alas a aparecer nas costas! Dois médios a cobrir o centro! Os dois laterais a ficar atrás durante o ataque! É isto pessoal! Vou terminar a stream! Agradecer a todos, 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 todos! Agradecer a todos!